Tem sete processos, 48.500, 31.71, 2013, 2017. Aprovação definitiva do índice provisor de reajuste tarifário anual médio da Companhia de Eletricidade do Amapá, com eficácia a partir de 30 de novembro de 2013. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Ficou bom, né? Aprovação definitiva do índice provisor. Por meio da resolução logatória 1656, de 2013, Anel homologou o resultado provisório do reajuste tarifário anual de 2013 da CEA. Quando, da deliberação dessa resolução, determinou-se a abertura de audiência pública, por intercâmbio documental, no período de 29 de novembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014, para obter subsídios e informações adicionais referentes ao exame, em definitivo, do índice de reajuste tarifário anual médio da CEA, com a disponibilização de todas as análises e cálculos pertinentes. A SMA informou que não houve contribuições na audiência pública 125 no barra 2013. A SRE, mediante o memorando 674, de 4 de fevereiro de 2014, comunicou que não há fatos novos a avaliar em relação ao processo de reajuste tarifário anual de 2013 da CEA, e ratificou o contido nas notas técnicas 424 e 497, ambas, de 2013, que subsidiou o processo tarifário ao relatório. Procuradoria. Uma dessas situações, um pouco fora do corriqueiro, de reajuste tarifário de uma empresa que não tem contrato de concessão. Procuradoria, nos pareceres 163 e 354 de 2006, tinha se manifestado em relação à CEA e à CER, que havia aqui a necessidade de ponderação de valores, mas desde que isso também tivesse um mínimo de encaminhamento da solução, que aparentemente parece agora ser o caso da CEA, mas com essas considerações em linha, que foi examinado nesses pareceres, a Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sob aspectos de legalidade, e entende, importante, que ela está em condição de ser deliberada pela diretoria. O Ministério de Minas e Energia prorrogou, pelo prazo de 20 anos, contados a partir de 8 de julho de 1995, a concessão para distribuição de energia elétrica, da qual é titular CEA, por meio da portaria 240 de 1999. Até o momento, ainda não se firmou com a União o contrato de concessão, conforme previsto na Lei 8.987-95. A SRE, considerando o tratamento isonômico entre as concessionárias de distribuição de energia elétrica, amparada pelas manifestações da Procuradoria Federal da ANEL, com substanciada nos pareceres 163 de abril de 2006 e 354 de setembro de 2006, opinou por estabelecer para a CEA procedimento análogo às demais distribuidoras sem contrato de concessão. A audiência pública se justificou pelo tratamento excepcional proposto de aplicação de reajuste com definição de parcela B para distribuidoras sem contrato de concessão e que não alterou sua tarifa durante anos, pela inadimplência setorial. O critério adotado foi fundamentado e seguiu premissas isonômicas. Como não foram propostas aprimoramentos nem contribuições adicionais, entende-se que se deve homologar, então, como definitivo, aquele resultado obtido. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.3171.2013, voto pela emissão de despacho, com uma minuta anexa, a fim de aprovar, em definitivo, o índice provisório de reajuste tarifário anual médio da CEA, previsto na resolução homologatória 1656, de novembro de 2013, com eficácia a partir de 30 de novembro de 2013. Então, aquilo que era provisório, aguardando a realização da audiência pública, agora se propõe que vire em definitivo. Em discussão, realmente aqui não tem nenhuma contribuição à audiência pública, aliás, é até uma coisa rara, não tem nenhuma contribuição. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu pela aprovação em caráter definitivo do índice que foi aprovado provisoriamente do reajuste tarifário anual médio da CEA, previsto na resolução homologatória 1656, de 26 de novembro de 2013, com eficácia a partir daquela data. Quer dizer, na verdade, é só torná-lo definitivo, porque ele já está valendo desde aquela data. Próximo item.